Música Corte especial do STJ recebe queixa crime de calúnia apresentada pela família de Marielle Franco contra a desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio. Marília de Castro Neves Vieira afirmou em rede social que a vereadora assassinada estava engajada com bandidos e teria sido eleita com a ajuda de uma facção criminosa. A relatora da ação penal, ministra Laurita Vaz, entendeu que a postagem configura o crime de calúnia, que é imputar falsamente a alguém um fato definido como crime. A queixa crime foi oferecida por quatro pessoas da família, o pai, a mãe, a irmã e a companheira da vereadora. A defesa da desembargadora alegou que o comentário na internet não atribuiu o delito de organização criminosa a Marielle, o que caracterizaria difamação e não calúnia. Portanto, a desembargadora não teria cometido crime, porque a legislação não prevê difamação contra quem morreu. Mas a ministra Laurita Vaz acolheu o parecer do Ministério Público que entendeu ter havido calúnia. Segundo a relatora, a utilização da rede social para divulgação de mensagem agrava o crime de acordo com o Código Penal.